Eu sempre acreditei no fundo da minha alma, o que fazemos era certo O sistema até errado, o tradicionalista só ligou pro próprio sucesso Tão imaturo que eu era, achava que era a solução Dois ideais que mudaram, depois daquela missão Sou depressão É te ajudar e ser seu supor Não te importa a sua decisão Afinal no final, eu e o gorjo somos os mais fortes Pelo visto eu vacilei, não vou vencer essa batalha Mas acho que tá tudo bem, porque a garota tá salva Não importa o que decida, tô aqui pra te proteger Então quero que me diga, eu quero viver Uma criança acabou de morrer na minha frente Uma criança que eu jurei que estava segura Que que eu tô fazendo errado, nossa missão foi um fracasso Vou lá de novo, ainda não acabou a nossa luta E hoje que que sua alma esteja, eu peço perdão Pois não tô agindo em prol de vingança É só pela emoção, eu entendi a equação Por isso voltei de novo Conheceu o vermelho, azul, mas não o roxo Desculpa, era pra eu ter vencido Humanos mataram uma garota por capricho Desde que chegamos, tô me perguntando isso Tem uma criança morta, então por que estão aplaudindo? Eu só errei uma vez Humanos são tão fracos Então eu treinei, melhorei Muita se assim tá errado Eu vou mudar o sistema Eu preciso ajudá-los Não consigo, eu odeio esses macacos Então eu vou Mudar esse mundo de cima pra baixo Do meu jeito Matar os juntos Será até a época O herói de cantora Ensinando Até não existe mais primatas E penas distintos Tão certo foco Penares amigos Comir os apóstolos São um vilarejo, algo me guia Ou atos de uma maldição Mas eu vi o pior dos horrores Crianças presas por presumirem que elas estavam possuídas Tá tudo errado Por que eu tô defendendo a raça podre? Por que tão dizendo que você fez hoje a cena? Que tu olha pra minha face Mas falta em seus pais, me diga que é mentira Infelizmente tudo isso é verdade Não posso abrir exceção Matança não vai resolver É loucura, tá vendo não? Só diz isso porque eu não sou você Você é Satoru Gojo por ser o mais forte Ou é o mais forte por ser Satoru Gojo? Sabe que eu não posso te deixar fugir Mas por que que eu não consigo reagir? A Deus eu vou viver do jeito que eu quero Há quanto tempo nós não nos vemos? Gojo como cê tá? Cortei esse papo e falar por que? Cê veio pra cá Me declara guerra Esse é o começo de tudo O cortejo dos yokais Sabe que eu vou impedir o seu plano Será guerra de ideais? Até mais Então eu vou Mudar esse mundo de cima pra baixo Do meu jeito Até o jujutsu serão terra e pulcão Vou errar de cantora Esse é o mundo Que não existe mais nem nada Os pés distintos Dançar de salão Melhores amigos Caminhões afastos De vez em você O mundo seria mudar De galo antes de morrer Você tá atrasado Minha família tá bem Sim Meus alunos também Afinal eu confio Em você Confiança não achei que ainda tivéssemos isso Eu não me arrependo de nada Odeio esses primatas Adeus Meu único e melhor amigo Eu não me arrependo de nada 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 Eu não me arrependo de nada